A AGFIS fez nova operação em pousadas irregulares. Desta vez a ação foi na Asa Norte. Três pousadas foram fechadas durante a manhã. Uma delas, na 704 Norte, era ponto de drogas e prostituição. Até um pé de maconha foi encontrado por lá. Os responsáveis foram levados para a 5ª Delegacia para prestar depoimento. A reportagem completa você confere no Banho de Cidade, segunda edição, que começa às 10h para 7h da noite. E a Agência Reguladora de Água decidiu suspender a taxa de contingência. A medida começa a valer a partir de 1º de junho. Nem a chuva que caiu em algumas regiões foi suficiente. E a previsão é preocupante. A crise no abastecimento do Distrito Federal pode piorar. Nos próximos meses, de acordo com estudos feitos pela DASA, a expectativa é de queda no nível de água da Bacia do Descoberto. Hoje ele está em 56,4%. E pela curva apresentada pela agência, em junho, já deve cair para 46%. O mês mais crítico seria outubro, com uma expectativa de 9% no nível da Bacia do Descoberto. Se considerado o volume morto, chegaria em torno de 20%. Mesmo com esse cenário, a DASA descartou a implementação do segundo dia de racionamento e, por enquanto, conta principalmente com o auxílio da população para o cumprimento das metas. Contamos também num pacto de confiança com a participação da sociedade. Essas medidas só serão adotadas se nós não cumprimos as metas. E o cumprimento das metas depende de uma participação intensa de todos os setores da sociedade, poupando água, não desperdiçando água e fazendo uso racional da água que temos. Foi anunciado ainda o fim da tarifa de contingência, estabelecida em 40% do valor de água para quem consome acima de 10 metros cúbicos. A resolução será publicada nesta terça-feira, mas só começa a valer a partir de 1º de junho. Ela foi importante no ano passado, quando não havia nenhum outro instrumento e ela estimulou a redução do consumo por parte da população. Ela cumpriu um outro papel também, previsto na legislação, que é o de obter recursos para cobrir custos decorrentes da seca. No entanto, a DASA ressaltou que, caso a curva prevista não seja cumprida, medidas emergenciais, como um dia a mais de racionamento, e a volta da tarifa de contingência ainda podem ser implementadas. Olha, além dessa decisão da DASA, tinha já uma decisão judicial também. Exatamente. O que o Barbudo aí não conta é que a justiça mandou parar a cobrança e mandou também devolver esses mais de 40 milhões que eles tiraram do nosso bolso. O fim da cobrança é tão incompreensível quanto a sua implantação no ano passado, porque a tarifa foi implantada no auge da temporada de chuvas e agora é retirada quando começa a temporada de seca. Não faz muito sentido, porque, afinal de contas, competência não é o forte nessa agência de águas, reguladora de águas, a DASA. A melhor contribuição que os seus diretores poderiam dar à população, até na solução do problema hídrico, seria a demissão coletiva de todos eles, no reconhecimento de incompetência e até a extinção desse órgão, que nos custa muito caro e não serve para coisa nenhuma, essa tal de ADASA. É bom lembrar que antes da ADASA, enquanto não existiu a ADASA, quem fazia a gestão dos recursos hídricos aqui no Distrito Federal, quem fazia a gestão dos mananciais e também dos reservatórios, era a CAESB e nunca faltou água aqui no Distrito Federal. Quando esse papel da gestão dos recursos hídricos passou para esse novo órgão, criado como esse imenso cabine de empregos, chamado ADASA, aí sim nós nos deparamos com essa situação de colapso no fornecimento de água. O Ministério Público de Contas, por meio de uma nota técnica, já atestou a incompetência e também a imprevidência desse povo aí da ADASA, que precisa ser extinta, é preciso que o Estado brasileiro abra mão de certas coisas inúteis, como essa ADASA, para que volte a ter chance de uma eficiência no futuro. E as regiões que ficam sem água hoje são Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e condomínios do Jardim Botânico. Outras áreas afetadas são Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Nesta manhã, o reservatório do Descoberto está em 55,7%. Já Santa Maria atua com 53,3% da capacidade. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. O diretor de comunicação da Polícia Civil do DF, delegado Miguel Lucena, foi exonerado depois de uma discussão em um grupo de WhatsApp usado para transmitir informações aos jornalistas. A confusão começou quando o delegado informou à imprensa sobre o caso de uma menina de 11 anos que foi estuprada pelo padrasto, no Gama. Ele disse que as crianças estão pagando muito caro por esse rodízio de padrastos em casa. O comentário repercutiu entre os jornalistas. O delegado Lucena disse que manifestou uma opinião pessoal e não o posicionamento da corporação. A Polícia Civil afirmou que a diretoria e a diretora adjunta de comunicação, Josiana Tavares de Oliveira, assumem a Divicom até que um novo nome seja escolhido. Um assunto para lá de controverso, Cláudio Humberto. É, bastante controverso. Eu até respeito a opinião de pessoas que concordam com a decisão do diretor da Polícia Civil de demitir o seu diretor de comunicação, mas foi, no mínimo, uma medida excessiva. O que o delegado Miguel Lucena fez foi manifestar uma opinião pessoal sobre um fato lamentável, triste mesmo, uma tragédia humana que acontece e que é testemunhada e registrada no dia a dia de qualquer delegacia de polícia, que é a participação, a conivência ou, pelo menos, a negligência de mães em casos de estupro de suas próprias filhas. O delegado Miguel Lucena não quis atribuir ou culpar a mãe dessa menina que foi estuprada no Gama pelo crime que ocorreu. Evidentemente que o culpado pelo crime é o estuprador. Agora, o que o delegado Miguel Lucena fez foi advertir para as mulheres que, às vezes, de maneira inadvertida, levam para casa namorados que conheceram há pouco tempo, não sabem exatamente qual a natureza dessas pessoas e é por isso que têm sido frequentes os casos de estupro de crianças nessas condições. O delegado foi alvo, ou talvez tenha sido vítima, talvez, de polêmicas anteriores. Ele que é um crítico, quanto mais, da ação ou da falta de ação da polícia militar, por exemplo, provocando ali até atritos entre as duas corporações e, certamente, a direção-geral da polícia civil, encontrou aí um pretexto para demitir o delegado do cargo de diretor de comunicação da polícia civil. E depois da operação carne fraca, a Polícia Federal faz hoje outra investigação para apurar irregularidades no Ministério da Agricultura. O esquema ilegal envolvia servidores do órgão e empresas do setor agropecuário em Tocantins, Pará, Maranhão, também em São Paulo e Pernambuco. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, porque, mais uma vez, o Ministério da Agricultura no foco dessas investigações, né, Renata? É isso mesmo, Rodrigo. 120 policiais estão nas ruas, nesses cinco estados aí que você citou, cumprindo 62 mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, condução coercitiva. A suspeita é que esses empresários dos ramos aí, frigoríficos e também de laticínios, pagavam propina para esses funcionários, esses fiscais que deveriam fiscalizar e mediante pagamento dessa propina não fiscalizavam e até mesmo chegavam a anular multas. Imagine você, esse esquema, a suspeita aí, as investigações apontam que entre 2000 e 2016 movimentou algo em torno de 3 milhões de reais. A polícia, a justiça também, decretou aí o bloqueio de bens no valor de mais de 2 milhões de reais. A polícia descobriu que essa quadrilha era chefiada por uma servidora que recebia valores mensais para arcair com as despesas da família dela, das despesas familiares. Então, é importante destacar essa descoberta aí. Agora, é claro que diante dessa atitude hoje da polícia, dessa ação, várias provas serão coletadas e a polícia vai poder, de fato, mergulhar, investigar e descobrir melhor o que realmente estava acontecendo, citar nomes e tudo. E essas pessoas aí vão responder por corrupção passiva e ativa e podem pegar até 12 anos de prisão. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando as investigações e, a seguir, a justiça condena 6 reais por fraude de milhões envolvendo loja de conveniência do BRB no Gama. A gente volta já já.